O que é a Cozinha dos Voios? Isto era um restaurante, já que era a Cozinha dos Voios. Era um restaurante com os pisos eram exatamente a mesma coisa. Tinha uma imagem completamente diferente da que é neste momento. A primeira coisa que nos surgiu foi fazer quase uma espécie de arquitetura de bengala. Ou seja, chegar aqui, ver como é que as coisas estavam, ver o que é que podíamos mudar, o que é que não podíamos mudar rapidamente. E foi isso que foi sendo feito. Nós íamos tentando desenhar mobiliário e outros elementos que achávamos que eram fundamentais para a concretização da nossa ideia. E então abordámos a questão do nome dos Voios. Resumidamente, os Voios foi uma congregação que foi criada no século XV e tentámos de alguma maneira que aquela ideia dos córnos e do mosteiro e, portanto, aquele ambiente um bocadinho monástico pudesse ser concretizada no restaurante. Tivemos algum cuidado com a iluminação e com os ambientes e depois com algumas sutilezas de tratamento da madeira tentar controlar de alguma maneira o espaço. E aquilo que eu sempre aqui vi foi um bocado da história. Quer dizer, eu quando olho para o restaurante tenho a cor dos loios. Está aqui o espírito dessa congregação que os arquitetos conseguem trazer aqui dentro. O elemento que depois nós consideramos que era importante foi um agrado que tenho aqui ao fundo desta sala que acaba por nos funcionar como um elemento de ligação dos dois espíritos. Apesar de eles terem ambientes diferentes, lá em cima um ambiente, se calhar, muito mais descontraído porque também tem muito mais luz. Aqui o ambiente era silêncio. E então a madeira e o controle da iluminação acabam por criar aqui um espaço, a palavra cozy se calhar é mais objetiva até do que uma palavra em português. Todo este ambiente traduz-se num bem-estar e numa sensação de história que os leva a gostar de estar aqui dentro. E o que quer com o pessoal, quer com os clientes, é a sensação que isso se consegue transmitir. É sentir-nos em casa. Este programa é patrocinado por Linha da Praia Imobiliária Damos valor ao seu imóvel. Damos valor ao seu imóvel. Obrigado.